Diablo? Beleza, agora o bicho vai pegar. É, ele sabe mesmo como acabar com os demônios. É por isso que eu queria aquele braço dele, pra acabar com aqueles desgraçados. Ei, psicopata! Mais cuidado com a mercadoria! Aí, para de reclamar e toma cuidado! E aí, psicopata! E aí, psicopata! Obrigado.